E na nossa cozinha, hum, a gente começa hoje a cozinha muito doce, viu gente? Falando em doce, deixa eu dar bom dia pra ela, que é a Valdônia. Bom dia, Valdônia! A bolaria da Val que tá aqui hoje, né? Quando eu olhei o bolo, eu disse, caramba, que bolo, hein? Que vontade de comer logo um pedaço desse bolo aqui. Ela disse, não, Jafania, calma que ainda falta colocar a calda de limão em cima. E eu... Olha a boca enchendo d'água aqui, viu gente? Meu jeito, que delícia. Vou botar o dele aqui, ó. Ó, fofinho, fofinho, fofinho. Olha esses meninos, ó. Fofinho, 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 muito fofinho. E pra ficar fofinho assim, Val? É muito amor. É muito amor, né? Val, há quanto tempo você trabalha já cozinhando, fazendo delícias? É, desde 2021. É? Comecei em 2021 e aí fiquei o 2021 todo. E aí dei uma parada. É, em 2022 parei um pouquinho pra reorganizar algumas coisas. Também porque deu um desânimozinho, né? É, aí voltou de novo. Mas voltamos. Passei em 2022 parada. Entendi. E aí, agora em 2023, né? Em fevereiro, março mais ou menos. Aí voltei com força total. Olha, tô ouvindo, Val. E o que foi que fez assim que você voltasse novamente? Porque eu amo fazer bolo, né? Aham. Então assim, sempre gostei, sempre foi minha paixão, assim. E é o que me deixa realizada. Olha aí, tá vendo? Eu trabalhava, né? De carteira assinada, nem tudo. Não tava feliz. Isso, não tava satisfeita, não estava bem. E aí eu falei assim, não, preciso voltar com os meus bolo. Olha aí, tá vendo? Porque é isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu vou fazer. E no último dia, 30 de junho, eu saí da CLP pra ficar só com a bolaria da Val. Adoro que é uma história. Vocês estão vendo aí, né, gente? Como é, ó. É o que ela queria, é o que ela amava. Então bora lá. E é que eu estou me sentindo muito feliz. Tá feliz, né? E eu acho isso super válido, viu, gente? Quando a gente faz o que a gente ama, a felicidade com certeza faz parte da nossa vida. Com certeza. Que maravilha, Val. Que delícia, viu? E a gente já já vai ensinar você a fazer o... Bolinho de limão. O caseirinho de limão. Caseirinho de limão, né? Cobertura de limão. Ah, gente, eu adoro o caseirinho de limão. Val, então já já eu volto aqui pra gente ver o passo a passo dessa cobertura maravilhosa. Mas vamos dar start aqui, Val? Como que a gente começa a fazer, vai? Tá. Tem a carteirinha da receita, menino? Se tiver, já coloca aí também pra gente compartilhar com o pessoal de casa, viu? O bolo de limão tá aí pra você acompanhar o passo a passo e você pode também ir lá no nosso Instagram depois, arroba pgmbomdemais e acompanhar a nossa cartelinha que a gente vai deixar lá. O que que a gente começa, Val? A gente vai colocar aqui o leite. O leite. O liquidificador mesmo, Val? O liquidificador mesmo. Aham. Então ele é muito rápido de fazer. O leite, né? O leite. Enquanto ela tá colocando, gente, vou compartilhar com vocês a massa aqui, tá? Ah, ó, quatro ovos, 120 ml de óleo de girassol, óleo de milho, 200 gramas de açúcar, 240 ml de leite, 240 ml, um copinho, uma xícara? Sim, sim, uma xícara de... 20 gramas de gel... Ah, esse aqui já... Ah, é gelatina de limão, entra? Ah, é pra dar o gostinho. Exatamente. Esse aqui dá o gostinho do limão, né? Ah, pode voltar pra cá, meninos, com a carticina. Muita gente pergunta, né? Uma gelatina. Sim. Gente, fica perfeito. Caramba, olha aí, não sabia, tá vendo? Aí o trigo sem fermento, tá? Que a gente vai colocar depois e o fermento separado. O óleo, né? É, o óleo. Óleo de girassol ou de milho, né? É os dois que eu uso e que prefiro por conta do... Às vezes do cheirinho, né? De soja é mais... Então o de milho e de girassol ele é bem mais suave. Então eu prefiro ele. E aí são quatro ovos. São quatro ovos. Até você colocar aí, já já eu volto aqui de novo, né? Tô de volta com o nosso Bom Demais. Vem comigo aqui na cozinha pra gente ver aqui como é que já tá aqui a nossa massa. Mostra, ela fica verdinha. Isso, por conta da gelatina, né? Ah, da gelatina, né? E aí a gente vai... Vou despejar logo aqui no bol. Despeja no bol. E aí, por último que coloca o trigo. Por último, isso. A farinha de trigo e o fermento. E ambos peneirados, viu? Peneiradinho. Gente, que cheiro bom, né? Que fica... Não é? Hum, delícia. Que cheirinho maravilhoso. Cheirinho maravilhoso que a gente tem aqui, viu, gente? Ó, você tá acompanhando a gente fazendo hoje um caseirinho de limão com a Val, tá? E ó, vai e colocou aí o trigo e em seguida o fermento, né? Porque às vezes tem aqueles gruminhos, né? Aí depois só mexer... É só misturar e colocar na forma e pronto. Pronto. Depois a gente volta de novo na nossa cozinha e voltar conectada é importante, viu, Val? Por isso misturar você agora. Com certeza. Né? Que usa as redes sociais pra mostrar o seu trabalho, né? Bom, Val, o que que você botou aqui? Aqui já tá a massa, né? Já tá a massa pronta. Você botou, é... Desmoldante. Desmoldante. Então passa o desmoldante porque ele larga, né? Quanto tempo de forno? Fica uns 35 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Pois pronto, tá aí, adoro. E aí cada um conhecendo o seu forno, né? Vai depender. Agora vamos fazer o nosso recheio? Sim. Vamos de recheio, né? Tá, deixa eu colocar aqui do lado. Então solta aí, vamos colocar. Aí você vai misturar o leite condensado. Leite condensado, gente. Uma caixinha de leite condensado. Isso, uma caixinha de leite condensado. Creme de leite. E o suco de limão com os limões. Vai dar o baixo também da pessoa, né? Isso, porque às vezes vai ficar muito azedo. Mas damos quatro limões por aí. Ah, então... 120 ml, se medir já é o suficiente. Aí já coloca, né? Val, você tem de todo o sabor lá, né? Você faz? Maracujá. Eita, adoro maracujá. Ela mexe. Soca, formigueira. Ah, que bacana, ó. É, eu vou mexer primeiro aqui pra depois colocar o suco. Tá, já fica o mousse, né? Isso. Aprendi um dia desse que não precisa nem colocar no fogo. Ó, finalizamos o nosso mousse. Olha só. Ó, ó que delícia. Já tá só... Dispensar. Gente, e não precisa colocar no fogo, sabia? Amo. Ó, já vai colocando, né? Ó, enquanto... É... 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 É, né, doutor Odílio? Vamos provar? Bora provar. É, a gente vai fazer esse esforço, né, Antônio? Gente, coloca o Instagram da Val aí pra você conhecer as delícias da Val. Como ela tá dizendo, caseirinho, tem de todo sabor, né, Val? Tem, tem. Ó, delícias da Val pra você aí acompanhar também. Deixa eu pegar aqui, Val. Pega aqui o prato pra você tirar um pedaço pra mim e pro doutor Odílio, né, gente? E antes da gente... Ela vai tirar aqui o nosso pedaço pra gente finalizar o programa provando esse bolo delicioso. Ó, finalizar... E ó, chega, desce o... O mousse todo. E ó, a gente fica verdinho, como a gente tava falando, ó. Bem verdinho. Por conta da gelatina, né? E eu sempre ficava me perguntando, doutor Odílio, como que ficava verdinho? E eu pensei que era só o limão, mas não é só o limão. A gente coloca a gelatina, né? O sabor também vem da gelatina. Vem da gelatina, né? Então tá aí, gente. O que que tem mais, Dani? Hã? Ah, finalizamos? Pronto, finalizamos aqui. Val, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo, né? Obrigada a você, pela oportunidade. Tá aí, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. As portas estão sempre abertas pra te receber. Muito obrigada. Tá bom?